Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente, eu saí da minha rotina do meu trabalho lá no meu sítio e vim visitar o meu irmão, Nilton Luna, é meu irmão, ele mora aqui no Projeto Jaíba, tem um canal também no YouTube, vou pedir aos meus inscritos aí, aos meus amigos para ir no canal dele também, acompanhar quem não é seguidor aí dele ainda, tem alguns que acompanham o canal dele também, mas quem não é, vou deixar aí embaixo Baixa aí o link do canal dele né, ele tá acompanhado também, ele tá mais aqui no Projeto Jaíba, ele tá sempre mostrando aqui sítios à venda, sítio arrendamento, falando um pouco sobre arrendamento E algumas dúvidas aqui do Projeto né, é mais fácil ele tirar essas dúvidas porque ele tá... É... Mas aqui ele tem mais... Aqui é a minha sobrinha, filho dele, Eloá, tudo bem, nos abençoe... E Manu, tá bem gentil... Nos abençoe, gracinha... Dá um oi aqui Eloá... Oi pessoal... E aqui pessoal, quem veio conosco também, o seu Ailton, o Nivônia aí ó... Oh pessoal, abraço seu Ailton... Oi gente... O Ailton já trouxe um presente para mim também né, seu Ailton? Isso... Do mesmo jeito que vocês fizeram comigo né... Dizem que a gente tem que fazer o que os outros fazem para a gente de bom né... Retribuir né... Retribuir... Do mesmo jeito eu já tenho um pouco bom lá, já estou com mais de vinte lá já... Aham... Aí eu falei, vou levar uma para ele começar lá também... Já começou né, mas para ampliar mais um pouco... É... Deus abençoe o senhor... Então é de coração mesmo... É com grande prazer que eu... Faço... Faço presente para você aí... É fêmea? É fêmea? Essa é fêmea, logo logo ela bota... Essa aí ó... É a Branquinha o nome dela... É a Branquinha... É até o nome dela... Eita... E aí pessoal... Quem não conhece o canal do meu irmão aqui... Nilton Luna... Nilton Luna... Aqui na Roça... E tem vários vídeos aqui mostrando sobre o projeto... O vídeo com a menina aqui ó... Tá sendo né... Eu tenho muito vídeo com ela né... Nosso dia a dia aqui na chácara... Nós estamos sempre mostrando aí também no canal... Todo dia... É... Nós arrendamos essa chácara aqui... Tem pouco tempo... Conseguimos... Era um sonho nosso de vir morar né... Assim né... Sair um pouco de dentro da... Dos vilarejos... É... Embora o vilarejo fica... Fica... Praticamente no meio aqui da zona... Rural... Mas assim... As casas... Uma do lado da outra... É... Não tem essa liberdade que nós temos aqui... E nós arrendamos aqui... Estamos transformando aqui... Quem acompanha o nosso canal há mais tempo... Transformou bem viu... Isso aqui era só mato... Lixo... Muito túlio... A casa também... Nós mexemos tudo... Então... Estamos transformando aos poucos... Esse lugar aqui... É... Tem muito serviço aqui para fazer ainda... Mas assim... Quem se inscrever aí... Quem se sentir à vontade... Pode... Vim se inscrever no nosso canal... Para... Conhecer o nosso dia a dia aqui na chácara... Isso... Aí você vai manter o pessoal informado... Sobre o lado de Aiba... A esposa dele está ali cuidando das coisas também... Porque mulher sempre é assim... É... Muito serviço faz... Estava ali cuidando da cozinha ali... Sendo ele no fogão... Tá... Sendo ele no fogão de lenha... É... Mas tem muita... Oi... Dá um alô Vinícius... Pessoal aqui... Só um oi... Olá... Olá pessoal... Ela é um pouco tinta também... Por isso que ela quase não sai no vídeo... Mas é... A companheira dele aqui... Está sempre aqui... Com ele... No sítio aqui... A chácara... Aqui é do lado do povoado... NH2... Eles moraram no povoado né... Aí... É... Arrendou essa chácara aqui... Projeto Jaíba... Eu trouxe para você também... Umas franguinhas também ali... Para você... Iniciar a sua criação também aí... Pai trouxe umas para você... Um dia não foi? Pai trouxe... Pai e mãe... Antes de quando eu... A gente veio aqui... Já falou... É... O pai e a mãe... Sempre trouxam as primeiras... Por ela... Aí pessoal... Eu já... Aproveitei... Vim visitar meu irmão... Já trouxe também aqui um... Aqui... Aqui tem água tratada... Aqui no Projeto Jaíba... Vou levar água tratada daqui... Esses dois aqui é meu... Esses aqui é só aí... Eu trouxe os franguinhos para... Na verdade foi dois franguinhos... Uma galinha também né... É... Ele já tem um galo... A gente não quis trazer... Um galinha e dois franguinhos... Mas... Porque... Briga demais... Quando tem dois... Um lobinho... É... Lobinho... É igual nós também... Quando vê um... Esse tem uma coisa assim... Contra galinha... Para ele pessoal... Porque ele está iniciando a chaco... Aqui agora né... E é bom quando está iniciando... A gente dá apoio... Quando o site iniciou também lá... Eu fui lá... Levei uma saída... Aí eu vou lá... E como é fêmea né... Sim... Aí elas vão... Tem um espaço ali ó... Tem... Sei lá... Tem um lugar de colocar... É... Olha aí ó... Olha aí ó... Coloca o nome... Né viu mano... Viu louco... Essa aqui já é branquinha... E essa aqui tem um... Não também... Ela estava dormindo aqui... A galinha estava dormindo... É... É tudo sêmio né... Aí é para render né... É... É para render... Não chegou nem um frango macho... Que você comeu agora não... É para... É para... É para... É para render... Aí... Ele já ganhou o galo... Aí se a gente trazer outro... Ele fica brigando né... Aí as fêmeas é bom... Então é bom ser mesmo... Né... É... É... Um gatinho só guiando né... É... Parece que ele está falando... Não... Ele está querendo um leitinho... Não... Ó... Aí ó... O fogãozinho ali... É todo vapor... Ele está fazendo aqui o... Acendendo o fogão aqui... Fazer o caipira... Cozinhar o feijão... Não é mesmo... Fazer o feijão... O caipira está daqui... Mais um tempo... Pode desamarrar os pezinhos delas né... Pode... Já está dentro do galinha... Deixa eu desamarrar ali... Vamos desamarrar aqui o pezinho da... Da galinha... Aí... Vamos Lovinho... Esse aqui já está botando... Já ó... É bonita a branquinha lá... É engraçado... Que é que nós trouxemos... Também é clara... Só não é tão branquinha... Aí ó... Essa aqui já... Essa aqui já... Essa aqui já está botando... Já... Está ali ó... Tá... Já vai ter ovinha aí... É... Está botando Nilson... Olha... Olha as bananas aqui ó... Para atrair os animais aqui... Para atrair os animais... Isso... Aqui tem o lugar da galinha dormir ó... Tem galinha ali... Na frente é coberto... Coberto também... Bom demais... Vamos fazer... Vamos falar... Então pessoal... O vídeo de hoje... Nós estamos aqui... Visitando aqui a chácara do meu irmão... Aqui no projeto Jaíba... Nilton Luna... Aqui na roça... Ele já transformou o lugar aqui... Está bem diferente... Aqui é a entrada da chácara... Ali que é os plantões de banana né... Aqui todo mundo tem um sítio né... Assim que é que está aí... Todo mundo planta... As lavouras... Aí tem vários vídeos dele no canal aí... Quem quiser conhecer mais... Sobre a chácara dele... Conhecer... Ele... Tem todos os vídeos aí... Com acertar nessa casa né... Fazendo a pintura... Peço aos meus amigos... Meus seguidores aí... Que acompanham o canal dele também... Tem um conteúdo muito bom aqui... Para quem gosta de roça né... Esse conteúdo de roça... Tem muita... Coisa para mostrar... E para ser mostrado ainda né... Que o projeto Jaíba é muito grande... E ele vai mostrar o projeto Jaíba... Melhor do que eu ainda... Que tem mais... Está mais aqui né... Todo dia está aqui dentro do projeto... Eu demoro um pouco... Tem hora para chegar aqui... Por causa da minhas... A tarefa lá no outro sítio né... Que eu estou cuidando lá em casa... E agora com a bezerrinha Vitória... Está dando mais trabalho ainda... Para a gente... Sair... Tomar logo um café aqui... Não... Não... Também... Aí tem uma coisa que eu não gosto... Olha o café... Tomar logo um cafezinho aqui... Também não gosto... Não gosta não... Você gosta do bolo... Também não gosto de café... Olha... Esse gatinho mia demais... Por que aquele mia tantosinho... Não... Eu só fico miando... A noite toda... Ele rodea a casa toda... Mia demais ué... Olha... E ele pula na cadeira... Para comer alguma coisa... Ah... Até com fome... Querem comer o biscoito... Querem comer o biscoito de Manu... Não é fome... Não é fome... Não é fome... Não é fome... Eu quero tomar um golinho de café... Só que agora... Eu estou vendo alguma coisa... Para comer ali também... Eu vou voltar na mesa... Vou voltar também... Vou voltar também... Vou voltar... Vou voltar... Eu também... Agora é café com... Mastigar também... Vê Manu... Manu... Dá uma alô... Para os seguidores... Ô pessoal... Fala aí... É Manuele Eloá... É Manu... Que é apelido... Não é nem bom... Que chama de apelido... Hã? A gente tem maneiro de ficar chamando de apelido... Que chama de Manu... É... O certo é chamar pelo nome mesmo... É Manuele... É... Significa deus conosco... É... Mas não aprendeu a chamar de Manu... É um nome carinhoso... Mas não é bom não... Diminuiu o nome... Não era... Eloá... Seu nome tão positivo... Significa o que é o selo? Hum... Não é não... Eu também não levo... Eu já olhei... Tomar um café também... Só assim... Eu não tenho forno... Aí tem que comprar um... Tomar um café também... Gosto muito de um café... Que bem... Que bom... Que bom... Que bom... Sabe quem me chamou para fazer... Descoço na casa dela? Não... Ela também tem forno... Não foi porque não tive tempo ainda não... Agora eu vou... Eita... De ter feito... De ficar meio fraca ainda... Não... É que é fácil... Meio que controlando... Não gosto de café fraco não... Café doce fraca... Não faz nem bem... Café doce fraca... É... Algumas mulheres... Nem todas gostam né... Aí pessoal... E eu gosto de ir fraco... Eu vou sair daqui... E... Visitar o sítio também... De seu... É... Seu Horaci... Que é outro lugar... Daqui lá... Deve dar uns nove quilômetros... Daqui lá... Uns nove a dez... Mais ou menos... É... Mais ou menos... Do S2 lá é oito... Daqui no S2 dá três... Então dá um... Dá um... Onze quilômetros... Aí eu vou colocar outro vídeo... Para não ficar muito longo... Esse vídeo aqui... Vou fazer outro vídeo... Com o senhor Horaci... Lá no sítio dele também... No entanto... Ele é de São Paulo... Comprou o sítio aí... Acho que tem mais um ano... Que ele está aí... Vamos ver o conteúdo... Lá também... Vê lá... Pessoal... Para finalizar o vídeo... Aqui agora... Né... Agradecendo a cada um de vocês... Pela atenção... Por estar sempre nos acompanhando... Muito obrigado... Viu... Hoje é domingo... Nós pegamos e... Tirou um tempinho... Para dar uma... Uma passeada... Pelo salário... Mas Dona Ivone... Para vir... Aqui na franca... Meu irmão... Pedir vocês de novo... Para dar uma olhada... No canal do meu irmão... Vou deixar o link abaixo... Nilton Luna... Aqui na roça... Tá... Ele está mais aqui... No projeto de Jair... Vai mostrar muitas coisas... Do projeto... Para tentei... Né... Curiosidades... Conhecer mais o projeto... Ele vai mostrar... Mais do que eu ainda... O projeto... Tá bom... Obrigado pela atenção... De cada um... Obrigado meu irmão... Obrigado Nilton... Obrigado Nilton... Obrigado Nilton... Por ter vindo também... Tá bom... Até o próximo vídeo... Tchau pessoal... Tchau pessoal... Tchau pessoal... Grande abraço...